Muito felizes e acreditamos muito na sua apresentação. Não é a primeira vez, já sei, você é um experiente na música e sei que você vai dar um show aqui, certo? Pois vamos lá, né? Vamos lá? Ladeado do seu pai e outro músico... Como é seu nome? Manuel. Manuel, dois músicos de grande porte. E João também nem se fala? Sinal do sertão. Não, Sinal do sertão também. Aqui só está faltando o meu sogro também. Porque eu não trouxe ele. Então vamos lá, gente. Apresentação do João Manuel, o último calouro da noite. Para fechar com chave de ouro. Vamos lá, solta o som. A você aí de casa, meu boa noite. Espero que vocês estejam gostando dessa noite. Tantos talentos aqui já apresentaram, já mostraram a sua trajetória de vida, sua bagagem. São vindas, são talentos. Que aqui são plantados e aqui são colhidos. Cantem comigo. Tantos talentos aqui já apresentaram, já mostraram a sua trajetória de Deus. Tanto que eu te amei, fala pra mim que o nosso amor não foi em vão. Quem errou, não sei. Quem jogou fora os nossos sonhos, a nossa relação. Eu só sei que minha vida não tem mais valor, sem você é solidão. Já pensei, eu já me decidi, que não tem jeito essa paixão. Então me diz porquê você não vê esse coração. Só me diz que não, não, não vá, não, não vá, não. Não, não vá, não, não vá, não, não vá embora, não. Não, não, não vá, não, não vá, não, não vá embora, não. Vamos dançar! Eu só sei que minha vida não tem mais valor, sem você é solidão. Já pensei, eu já me decidi, que não tem jeito essa paixão. Então me diz porquê você não vê. E esse coração sofre e diz que não, 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 não vá, não, não vá, não. Me diz porquê não vê. E esse coração sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá. Não, não, não vá, não, não vá, não, não vá, não vá embora, não. Tanto que eu te amei. Fala pra mim. Fala pra mim que o nosso amor, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá. Obrigada. Muito bem, João, que bom te ouvir, que bom, esses talentos ipiranguenses, eles, sem palavras, aqui realmente é uma vitrine, como o João disse. E aí é o seguinte, nosso show de caloros, encerramos os candidatos, mas nós vamos agora ver os resultados. Jurados, jurados, e aí? Vamos começar a contagem? Foi fácil? Não, hein? Enquanto isso, um abraço pro pessoal do HPP, o povo do HPP assistindo lá, pedindo aqui alô, alô pra gente, um abração pra vocês. E parabéns também pra toda a equipe do HPP, que a gente tá escutando falar muito bem de toda a equipe, meus parabéns. Um alôzão pra Floriano, Cristóvão e Teté assistindo ligadinho.